Salve, salve, amigos da Criptomoeda! Negresco Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo Nota 1000. Lembrando que você pode estar se inscrevendo aí no canal, ajudando aí a gente a buscar a meta, beleza? Sem mais delongas, vamos com o vídeo, vamos falar de Shiba Inu, que hoje tem assunto é para falar de Shiba, hein? Shiba continua aí com um ótimo desempenho em 24 horas, é isso mesmo. Em 24 horas realizou uma queima muito interessante, a gente pode ver a partir de agora aqui em Today, já disponível aqui, olha só. Eu nem acreditei, rapaz, o exército do Shiba queima quase 6 bilhões de Shiba, mas o preço mesmo permanece cerca de 87% abaixo da alta mais alta, do ATH aí. A gente vai acompanhar aí essa matéria, né? Logicamente, isso é bom, né? Isso é bom, isso é maravilhoso. Lá embaixo, Shiba queimando, continua lá embaixo, eita, meu Deus do céu, que maravilha, que oportunidade. Estarei deixando essa fonte no comentário para que vocês possam estar realizando também uma leitura privadinha. Bora lá, sem mais delongas, vamos acompanhar essa notícia de hoje. Está aqui Yuri já passando a informação, 5,4 bilhões de Shiba destruído em 24 horas. E é isso, a quantidade impressionante de Shiba foi queimada, mas o preço aí voltou ao nível visto pela última vez há meio ano atrás. Vamos, deixa eu ver. As recentes queimadoras surpreendentes de Shiba Inu não têm ajudado a segurar o preço muito menos. Agora não, né? Mas continua queimando o exército. O exército continua queimando, agora não está mostrando reação. Porém, a persistência, aos poucos, irá mostrar isso, irá mostrar a reação, né? Então, permanecendo, daqui a pouco o resultado virá. De pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, o exército todo, toda a comunidade, quem está roldando, vai chegar lá. As recentes queimaduras aí de Shiba, mas o preço continua e tal. Embora quase 6 bilhões de Shiba tenham sido removidos da oferta circulante, o preço continua se movendo em uma faixa. Mas, permanece cerca de 87% da alta de todos os tempos aí, alcançado em outubro. Ainda falta pouco ainda para outubro, relaxo. Em 19 de maio, 12,4, no caso, no dia de ontem, 12,4 foi destruída, segundo a mesma fonte, Today. Aí, agora, 5,5 bilhões de Shiba para a carteira Satanás. Como relatado aí por Shibun, nas últimas 24 horas, várias equipes dentro do exército Shiba transferiram aí 5,4 ou 5,5 bilhões de Shiba aí para a carteira, sem saída, removendo de circulação para sempre. Queimar essa quantidade surpreendente de toques caninos levou aí a comunidade a 101 transações. Maravilha, né? Ontem, né? A gente passou a informação aí, foi poucas transações, né? Agora a gente vê, realmente, 101, olha a quantidade de pessoas que ajudou aí a levar essa quantidade interessantíssima de Shiba. Desde então, várias outras transferências para carteiras não pendentes foram feitas. Cada uma carregando uma quantidade substancial, 55 milhões, 42 milhões, 25 bilhões e assim foi indo. De acordo com o mesmo, né? Com o rastreador de queimas aí, Shibun, 19 de maio foram movidos aí 12,4 bilhões de tokens Shiba de circulação. Depois disso, em apenas uma hora aí, valores como 517 milhões, 415 milhões e agora aí 2,5 bilhões de Shiba trancados em carteira morta de onde não vai ser mais removido. Aqui fala um pouco da economia de Shiba, aqui um pouco da alta mais alta e aqui o local onde Shiba se encontra. Isso é maravilhoso. Meu Deus, que oportunidade. Shiba vai fazer história, fica de olho, hein? Coisa boa. E olha só, aqui fala sobre a nova listagem de Shiba, né? Aqui em 19 de maio, parece que a plataforma aí de investimento que tem sede nos Estados Unidos aí listou Shiba, né? E a gente vai ver isso em outro vídeo. Vou tentar achar essa matéria por aí para a gente acompanhar certinho. E baleia falando ainda da Blue Wally 0073, que engordou seu Shiba, sempre deixando essas especulações em evidência. E a gente sabe que vai chegar a hora, vai chegar a hora, não vai demorar muito, né? E aí, seu Shiba está trancadinho aí com você? Coisa boa, hein? É Shiba Inu. PH Streamer, um abraço. Tamo junto. Se instigar todos os tokens, ou melhor, se investigar todos os tokens, é tudo pirâmide. Será? Sonho cripto? Acredito que não, hein? Só alguns ali, alguns sim, alguns sim. Alguns são sem vergonha, né? Alguns tokens ali realmente sem vergonhice alguma. Mas outros não, né? Projeto sério é projeto sério. Acaba virando um token e depois de token acaba virando a empresa. E é isso. Relax Music. Um abraço. Netone também. Um abraço. Um abraço, Daniel. Um abraço, Netone, novamente. E é isso. Um abraço aí para o Kidds. Kidds está brabo, hein? Um abraço para Anony Mouz. E um abraço aqui, Netone, novamente. Para finalizar, Léo Farias. E é isso. Comentário de todos é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Eu espero você no comentário. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui. Um abraço.